Juca e Pedro Pede desculpa, foi sem querer, eu não sabia não É fácil dizer, depois da confusão Juca e Pedro, são bons meninos São bons irmãos, mas tem que entender Tá na hora de crescer, tá na hora de aprender Porque tem muita coisa que criança já pode entender Já pode entender, já pode entender Juca e Pedro, Pedro e Juca Os irmãos gêmeos, de travessuras Juca e Pedro, Pedro e Juca Primeiro aprontam, depois pedem desculpa Foi sem querer, eu não sabia não É fácil dizer, depois da confusão Juca e Pedro, são bons meninos São bons irmãos, mas tem que entender Tá na hora de crescer, tá na hora de aprender Porque tem muita coisa que criança já pode entender Já pode entender, já pode entender Tá na hora de crescer, tá na hora de aprender Só porque é uma criança pensa que tudo pode fazer Pode fazer, pode fazer Tchau 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 Tchau